A Silhazinha da tradição do Moigalentino, Valentino! Silhazinha linda, silhazinha bela, silhazinha da fazenda Silhazinha linda, silhazinha bela, silhazinha da fazenda Valentina Coimbra, com o vestido tradicional da década de 70 É lembrando a história desta linda do Moigalentino! Silhazinha bela, silhazinha da fazenda Quero ver você, mas não, como eu vou, eu vou piar Esse teu jingado me fascina Com seu jeito de menina, conseguiu me conquistar Valentina! Silhazinha bela, silhazinha da fazenda Quero ver você, mas não, como eu vou, eu vou piar Esse teu jingado me fascina Com seu jeito de menina, conseguiu me conquistar Quero ver a lua bateando seu olhar Ver a natureza te saltando de paixão Vem venda a galera de vermelho a delirar Silhazinha linda, dona do meu coração Ele é linda! Quero ver a lua plateando seu olhar Ver a natureza te saltando de paixão Vem venda a galera de vermelho a delirar Silhazinha linda, dona do meu coração Silhazinha linda, bom Oh, sinhazinha bela, oh, sinhazinha linda, sinhazinha bela, sinhazinha da fazenda. Oh, sinhazinha linda, oh, sinhazinha bela, oh, sinhazinha linda, sinhazinha bela, sinhazinha da fazenda. Valentina, Moíbra, com morredo ao item 7, sinhazinha da fazenda. Vestido lindo É lembrando a essência Não foi garantido Vem vir a galera de vermelho É o vermelho Cinha, cinha linda, dona do meu coração Quero ver a lua prateia com seu olhar Ver a natureza te salvando de paixão Vem vir a galera de vermelho, vem virar Cinha, cinha linda, dona do meu coração Cinha, cinha linda Cinha, cinha, beleza Cinha, 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 velho Cinha, cinha da fazenda Cinha, cinha, linda Cinha, cinha, linda, cinha, zinha, bela Cinha, cinha da fazenda Concorrendo ao item 7 Cinha, cinha da fazenda Não foi garantido na vida Cinha, cinha, velho Cinha, cinha da fazenda Quero ver você bailar No meu coitinho, não fia E a galera vem A galera vem com ela Cinha, cinha, bela da fazenda Quero ver você bailar No meu coitinho, não fia Está cinha, cinha da fazenda Conseguiu me conquistar Quero ver a lua pra ter a seu olhar Ver a natureza te saudando de paixão Ver minha galera de vermelha delira Cinhazinha linda, dona do meu coração Quero ver a lua pra ter a seu olhar Ver a natureza te saudando de paixão Vem a galera de vermelha delira Cinhazinha linda, dona do meu coração Cinhazinha linda Cinhazinha bela Cinhazinha linda, cinhazinha bela Cinhazinha da fazenda Cinhazinha linda Cinhazinha bela Cinhazinha linda, cinhazinha bela Cinhazinha da fazenda Apresentação Maravilhosa Da silhazia da fazenda do garantido, Valentina Coimbra!